A partir da semana que vem, o comércio nas três principais cidades do Vale do Aço vai funcionar em um horário especial por causa do Natal. Aí, ó, em Patinga, Coronel Fabriciano e Timóteo, serão 11 horas a mais com as lojas abertas nas vésperas da principal data comemorativa do ano. Nos últimos dois anos, será o primeiro Natal com a pandemia do novo coronavírus. Mais branda, né? Tá mais branda. Ainda estamos em pandemia, mas tá mais branda. A reportagem tá aqui, pode balançar. Fabiana já está de olho na roupa que vai usar no Natal. As lojas estão com muitas opções, tá vindo muitas cores bacanas, né? Vermelho também. Eu tô à procura do conjunto vermelho. E aqui tá tendo as opções. Quer manter a tradição no vermelho? Nunca usei, desse ano eu tô querendo usar. Nas ruas de Coronel Fabriciano, as vitrines já chamam a atenção para a data mais importante para o comércio. Nesta loja de roupas e artigos femininos, a reposição do estoque é feita semanalmente. Isto porque daqui pra frente a expectativa é de aumento na demanda de clientes. Natal é Natal sempre. Então a loja tá cheia de mercadoria, a gente tá guardando o povo. Temos mercadorias para todo tipo de perfume. Temos roupas, perfumes, maquiagem, acessório. Além das roupas, calçados e perfumes, as lojas de brinquedos são as mais procuradas pelos consumidores nesta época do ano. São bonecas de todos os modelos, preços e tamanhos. Este carrinho controle remoto com volante e um pedal tem sido um dos mais cobiçados, segundo esta gerente. De acordo com ela, a expectativa é de um aumento de até 15% nas vendas até o Natal. Então as pessoas já não estão com tanto medo de vir, já não estão tão apreensivos e estão se sentindo um pouco mais confiantes para fazer as suas compras. Então a gente acredita que em relação ao ano passado e em relação ao dia das crianças deste ano, vai ser bem melhor. Um aumento aí de quantos por cento nas vendas? Em torno de 10 a 15%. Um levantamento feito pelo Sindicato do Comércio apontou que a maioria dos lojistas está otimista com as vendas de fim de ano. A pesquisa mostrou também que o cartão de crédito será a opção mais escolhida pelos consumidores na hora da compra. E com a boa expectativa de vendas, pela primeira vez o horário do comércio no Vale do Aço será unificado. O acordo foi feito entre os sindicatos patronal e dos trabalhadores do comércio. Serão 11 horas a mais com as lojas abertas às vésperas da principal data comemorativa do ano. Será um Natal que pode ser promissor depois de anos de pandemia? Ah, certamente. E essa pesquisa feita pelo Sindicato do Comércio foi diferencial para toda essa expectativa do empresariado das três cidades e do consumidor. Vai ter um Natal certamente diferenciado. É, o tempo da pandemia já foi mais gravoso do que a gente tem hoje, né? Agora está mais branco. Está mais branco, mas a gente está em pandemia ainda. Tem que evitar aglomeração e todas as outras coisitas mais, né?